Olá pessoal, estamos praticamente fechando o mês de outubro. O vídeo dessa semana é sobre o céu e seus eventos planetários do dia 22 a 28 de outubro. É uma semana intensíssima, com vários episódios astrológicos de peso. Então, abre espaço na sua agenda, na sua cabeça, no seu coração, para ouvir com concentração as preciosas informações e dicas que eu vou passar para vocês nos vídeos dessa semana. O domingo abre com a lua crescente, turbinando a semana e adicionando combustível para o eclipse lunar que ocorrerá na lua cheia do dia 28 de outubro, no sábado. Vênus em virgem, em uma feliz aliança com Júpiter, é quem garante, é quem traz o selo de garantia de ótimos benefícios amorosos e financeiros. Essa é uma das assinaturas mais generosas do céu. Mercúrio desiste da abordagem diplomática e conciliadora de Libra e parte para o tudo ou nada ao ingressar no signo escorpião. Logo na entrada, entra em contato com Saturno e nos dá, com isso, Mercúrio, aliado a Saturno, uma mente focada, concentrada, para resolvermos assuntos pendentes de uma vez por todas. Na sequência, é o Sol que ingressa no signo escorpião e também, logo, faz uma ligação com Saturno, nos convidando à disciplina e bom senso. Tarefas pesadas sobre essa dupla Sol-Saturno são concluídas sem sentirmos o peso delas. O eclipse do dia 28 a 5 graus de touro tem a chancela de Marte e Júpiter que sempre nos convida ou nos encoraja a sermos audaciosos, afoitos e a não respeitar limites. Como se trata de uma semana bem carregada, especialmente complexa e desafiadora, cheia de assuntos de todas as naturezas, o céu está fazendo uma festa com muitas combinações planetárias, eu convido vocês a investigarem, descobrirem, saberem como esse céu dessa semana afeta o seu signo solar, influencia o seu signo solar. Para isso, acesse o conteúdo semanal, o Horóscopo para os Doze Signos, exclusivo para membros. Para isso, você precisa se tornar um membro. Estou esperando vocês. Legenda Adriana Zanotto